Sobre esse tema aí, viu, Sábia? Sim. Me permita que esse... Uma cartela, viu? Não sei se pode agregar o seu... Cartela misteriosa. Por que tentam fazer isso insistentemente com a Sábia? Coloca palavras na boca dela. Com a manchete da Sábia. Isso. Olha aí, vai lá. Entendi. Nós e eles, diz o título da cartela. A estratégia nós e eles é a mais clássica da política. E funciona, como documentam inúmeros casos de sucesso e fracasso. Político da base revela que o grupo de Wellington Dias, Rafael Fonteles e Regina Souza acredita no seguinte, abre aspas, nós contra Bolsonaro no Piauí. E já orientou seus pré-candidatos. Por isso, apoiar Bolsonaro em Brasília e o PT no Piauí vai ser indigesto para quem tentar. Bolsopetistas vão ter que escolher. Essa vai ser a tecla batida e repetida até o final da eleição do ano que vem. É aposta no tudo ou nada, é aposta no tudo ou nada na desidratação do presidente da República como contraponto ao candidato da oposição ao governo do Estado. Enviado por um farol é um jacobino. Um jacobino? Não, eu não quero cortar a cabeça de ninguém. O jogo do poder também é cultura. O que é um jacobino, um farol? Um movimento que fez parte da Revolução Francesa e que cortava a cabeça de quem não concordava com eles. Na guilhotina. Na guilhotina. Tipo, eu cortaria a do Amadeu? Talvez. Sim, Sábia. A sua cartela. A cartela que tem a ver com a minha manchete. Comente, comente, comente. Assim, só reforça, Amadeu, essa fonte que é da base, que é ligada ali ao PT. Me disse que tiveram várias reuniões, que isso foi falado de maneira muito clara, que a vitória do Rafael na visão desse grupo passa diretamente por dizer nós não somos o Bolsonaro, a gente é contra tudo que o Bolsonaro representa. Eles acreditam que o Bolsonaro vai ter uma desidratação muito grande no Nordeste, no Piauí especificamente. Então, assim, é de fato muito difícil estar numa situação... Eu vou citar um exemplo aqui fora do que a gente está falando. Da deputada Marina, por exemplo, que defende o Bolsonaro em Brasília e defende o Wellington aqui. não se conta com ela nessa situação. Ela tem que decidir. Ela tem que decidir. Então, assim, isso também... O Fábio Abreu também vai ter que decidir. Isso também justifica o desconforto de Fábio Abreu, de Fábio Xavier, porque eles estão sendo pressionados antecipadamente para poder deixar. E não é fácil deixar um partido, toda uma estrutura. O PL é a terceira maior sigla hoje do Brasil, terceira maior bancada. E tudo aí tem fundo eleitoral, fundo partidário. E assim... Está tudo incluso aí na conta, né? Mas não tem uma outra opção. Não tem como em outras situações o governador consegue, né? Pode ser... Uma pergunta do Amadeu Chato. Pode ser que o governador aceite que o Fábio Xavier fique, porque ele é presidente, e Marina e Abreu, não? Eu acho que o desconforto não permite isso, não. Ou vale para todos ou não vale para ninguém? Vale para todos, vale para todos. Ou não vale para ninguém? Agora eu vejo uma diferença, viu, sabe? Entre a Marina e os Fábios. Qual é a diferença? Os Fábios, eles declaradamente, eles sempre disseram, não votamos em Bolsonaro, nós somos. Rafael, Elton, Lula. A Marina, não. A Marina é o seguinte, não, o presidente é bom, tem feito muito pelo país, mas aqui eu sou o Elton. Então, para ela, a situação é muito mais difícil. Sim, sim. Onde tem sombra, ela está, né? Onde? A Paulina, né? Mas é, ela está com outra pessoa, está com o Elton, com o Bolsonaro, então não tem som para ela. Onde tem sombra? Ela está. Você vai anotar essa. Anota, Farol. Onde tem sombra, ela está. Anota aí, Farol. Eu estou escrevendo um livro de aforismos. Muito bem. Vai, 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 Lorde. Vai, Lorde. Nós mostramos aqui uma entrevista do vereador Dudu, onde ele, que é pré-candidato para o deputado estadual, e ele dizia que esta permanência de aliados do PM prejudicaria toda a base. Então, aquilo ali já era o reflexo dessa estratégia que é majoritária, que agora, o que é da base aliado, é do PT e do governador, de afastar qualquer vínculo com o PT, porque prejudica a estratégia que a Sala acabou de revelar. E tudo isso se explica no lançamento da Espoap, né, Ari? Tudo. Olha, uma foto, né? Uma foto diz tudo, né, Farol? Uma foto de... Uma foto icônica, né? A foto era do Efraim? Não, essa foto não era do Efraim, mas... Não é. Não posso revelar de quem a foto. É o seguinte, vamos agora para a manchete 2 dele, Farol. A 1, eu... Ah, a 2 é do Silvio. Não sei. É, é do Silvio Mendes. Se você perguntar para mim, meu amigo, eu não sei. Não, a do Ananias é do Silvio. Bota aí, esqueci a 2. Eu falei em manchete 2. Manchete 2. Ah, eu lembro da 2 Ananias. A do Efraim, deixa eu ver. Olha aí. Não, bota no ar, Ju. Ah, é do Valdeci Cavalcante. Como é, Ed? Valdeci Cavalcante se anima com pesquisa e põe o bloco na rua, igual a música famosa. Aliás, a nossa amiga jornalista Lúcia Bezerra que está nos assistindo, ela disse o seguinte para você, Amadeu, que a música foi regravada pelo Neymato Grosso em 2019. Coisa boa. Bacana. Olha aí, manchete 2 da frente, ó. Doutorzinho. Doutorzinho.